Este é o Branquinho. Ele foi resgatado pela ONG SOS Patas de Passos, em janeiro, depois de ser atropelado por uma caminhonete perto da MG 050. Na época, os veterinários disseram que ele poderia nem andar mais. Três meses se passaram e hoje ele está firme ao lado dos novos companheiros. Assim como o Branquinho, outros 14 cães vivem nesse abrigo, recebem cuidados todos os dias e tudo vem de recursos próprios das voluntárias e de muita gente que ajuda com doações. A gente tem agora na média de quase 300 animais em lares temporários. A gente tem que ter ração, o medicamento, a ajuda do veterinário também. A gente tem parceria nas clínicas, mas todo atendimento é pago. Eles ajudam. Nossa, a parceria não pode reclamar, mas a gente tem um custo. Até 2016, os animais que eram resgatados das ruas de Passos tinham um destino certo, o canil municipal. Mas desde que ele foi interditado pela vigilância sanitária, ele se encontra nessa situação de completo abandono. A falta de um canil municipal preocupa profissionais que ajudam no socorro desses animais. O Corpo de Bombeiros também atua no resgate de animais machucados ou quando oferecem riscos à sociedade. Em fevereiro, um pitbull abandonado em um local de difícil acesso foi resgatado pelos bombeiros. A equipe também capturou um cão da mesma raça que oferecia risco aos moradores. Este cachorro, que caiu em uma obra de 6 metros de profundidade, foi salvo pelos bombeiros. Em comum, eles têm a falta de um destino correto. Esses animais estão sendo trazidos para o quartel, já que seria incoerente capturar um animal agressivo e soltá-lo novamente em outro local. E por iniciativa dos bombeiros, uma iniciativa particular, é feito contato com ONGs ou com voluntários que possam adotar e dar um destino a esses animais. E esse é o grande problema que a gente encontra em Passos hoje. O secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Passos afirma que é contra a abertura de um canil e explica que existe um projeto em andamento para a construção de um hospital veterinário e de um centro de abrigo, mas ainda sem data definida. Já tem já a área própria para isso, é uma área institucional dentro do município, cercado de uma área verde enorme, vai atender todo esse processo que a gente pretende fazer. O secretário disse que depois dos cuidados recebidos, os animais devem voltar para as ruas da cidade. Mas ele vai voltar para a rua castrado, vermifugado, para depois ele voltar para a rua, porque a gente também não tem um controle para colocar lá 5, 10 mil animais soltos que estão na rua, a gente acolher para colocar dentro da clínica, aí a gente não dá conta. A nossa vontade é que se crie mesmo um órgão municipal voltado para a proteção animal, entendeu? Então, aonde? A gente daria todo apoio. Nós somos responsáveis por isso. Não é culpa do animal estar na rua, é nossa culpa.